Gente, o que é isso? Um ataque de gente kill! Somos uma conspiração de gente kill! Ah, o que é isso? Quanto gente kill! Ah, muita gente kill na área! Ah, meu Deus do céu! Se comporta, gente! É a gente kill da área, hein? Ai, meu Deus! Oi, pessoal! Aqui é a KatiaTV123 com mais um vídeo pra vocês! Pois é, né, gente? Vocês viram aí que o jogo tá cheio de gente kill fake! Né? E quem não é fã do AJ de Kill? Né, gente? A conta daquele que faz o nosso AJ dentro do seu próprio jogo! Então, gente, nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre isso! Né? Assim como essa conta de gente kill, os moderadores ou, né, os funcionários da Boys & Works, né, da série do Animal Jam, será, gente, que eles têm contas no jogo? Bom, gente, pra quem viu meu vídeo recente, né, sobre conquistas secretas no Animal Jam, eu mostrei uma conta beta muito intrigante! Tava cheia de conquistas betas, né, e outras várias nunca lançadas no jogo! Então, tudo indica que é uma conta da própria Wild Works, né? Uma conta usada pra testar conquistas! Então, gente, existem contas AJ de Kill que a gente conhece, né, porque elas são divulgadas pelo Animal Jam, que são, né, primeiro, a conta AJ de Kill, né? Que é usada pela Kate, que é uma gerente da comunidade americana! Olá, pessoal! Kate, a comunidade da comunidade da Animal Jam, aqui, e hoje, nós estamos celebrando o dia da internet safer! Também tem a conta Animal Jam, que é usada pelo Eric, também da equipe AJ de Kill! E a conta Play Wild, que também é a conta oficial do AJ de Kill, que é usada pela estagiária da sede Animal Jam, né, e é ex-jammer, que é a Snowy Claw! Então, como vocês viram, o AJ de Kill tem as suas contas oficiais divulgadas, né, mas com certeza existem contas teste dos próprios funcionários, e que não são divulgadas, né, Pra que, claro, não sejam, sei lá, né, seguidas e tal! E nesse vídeo, eu vou mostrar mais uma dessas possíveis contas, né, que, ó, é essa aqui! Pince 9! Aqui, ó, bom, assim como, né, a conta Be Mable, que eu mostrei, aparentemente é uma conta normal, né, gente, e tal! Mas se você olhar os mascotes, você vai perceber umas coisas muito intrigantes, gente! Como eu mostrei pra vocês no vídeo, né, sobre mascotes raros, eu disse que você pode conseguir mascotes promo ao encontrar brinquedos ultra raros, né, e tal! E, gente, eles não são tão fáceis assim de achar, de ganhar, né, tipo, em uma caixa inteira de 24 mascotes, talvez venha um ultra raro, né, então as chances de ganhar um mascote promo raro são relativamente baixos, certo? Então, pra começar, olha isso aqui, gente, na lista de mascotes dele! Ó, ele tem aqui a Marmota, né, que é um dos mascotes raros da série 2! E também a Lontra, que é o outro mascote raro da série 2! E, gente, já começa a ficar estranho, né, se você olhar aqui a data de adoção desses mascotes! Olha aqui, ó, a Marmota, ela foi adotada 20 de novembro de 2017! E a Lontra... Também na mesma data, gente, também no mesmo dia, olha, 20 de novembro de 2017! Uau, gente, quem consegue dois mascotes raros da mesma série no mesmo dia? Nossa, gente, isso tá muito estranho, né, só que tem mais, gente, tem mais! Ele também tem a Foca Mascote, né, que é o único mascote raro da coleção Treasure Chest, né, que é baú de tesouro! E olha a coincidência, gente! Ele também conseguiu esse mascote raro no mesmo dia! 20 de novembro de 2017! Como assim? E aqui também, gente, ó! E aqui também, ó, o Coelho Dourado, que é de outro brinquedo, que é o Pet Stop Pals! E, gente, olha aqui! Ele também conseguiu esse mascote raro no mesmo dia, 20 de novembro de 2017, gente! Nossa, isso não é normal, gente! E olha, também é isso aqui! No mesmo dia, gente, ele também conseguiu a Pomba Rara, né, que é um dos mascotes raros da série 3! E a série 3, gente, ela chegou às lojas em setembro de 2017! E em novembro, gente, né, na verdade, no mesmo dia de novembro, dia 20 aqui, ele conseguiu não só a Pomba Rara da série 3, como também a Preguiça, gente! Olha aqui, os dois mascotes raros da série 3 no mesmo dia! Nossa, bom, alguma coisa aqui errada não tá certa, né? Gente, meu Deus! Mas pra provar que essa conta provavelmente é mesmo uma conta de testes de mascotes promo da Wildworks, Olha isso aqui, gente! Ele tem... Olha isso aqui! Ele tem dois mascotes! Ouriço! E, gente, uma raposa! Fênico! Gente, os dois mascotes raros da última coleção lançada pelo Animal Jam! Gente, a série 4! E pra quem não sabe, a coleção Adopt Your Pets, série 4, ela foi lançada em abril de 2018! Gente, presta atenção nisso! Abril de 2018! E esses três mascotes raros da série 4, gente, foram adotados no mesmo dia! Aqui, ó! 15 de dezembro de 2017! Olha! Viu? A mesma data, gente! Olha isso! Gente, isso antes da série chegar às lojas! Tá vendo, gente? Tudo no mesmo dia, os três mascotes! E numa data antes do lançamento oficial! Né? Antes de abril de 2018! Uau, gente, como? Isso prova, né? Que não pode ser um Gemma comum, né? Não tem como! E agora, gente, pra fechar esse vídeo com a maior prova disso! Olha que mascote essa conta tem! Gente, ele tem o mascote Tatu Dourado! Gente, simplesmente o único mascote Tatu Dourado do jogo! E por que esse mascote é o único do jogo? Porque, gente, ele viria no brinquedo chamado Adventure! Né? Que nunca chegou a ser lançado nas lojas! Gente, esse brinquedo nunca chegou às lojas! Então, ele nem tem, assim, um valor estimado no jogo, né? Porque esse é o único do jogo que tem! O único mascote Tatu Dourado! E, gente, quando que ele foi adotado? Em 20 de novembro de 2017! Uhau! Olha isso! Ainda tem dúvidas de que essa conta é da Whiteworks? Só pode ser, né, gente? Então... Ok, pessoal! Espero que tenham curtido esse vídeo! Se você gostou, deixe seu like, seu comentário! E me diga o que que você achou dessa super curiosidade, né? E se você acredita que essa é uma das contas da Whiteworks no jogo! E se ainda não é inscrito, inscreva-se pra mais vídeos como esse! Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo! Tchau!